Música Então chegará ao pé deles fariseus, tentando dizendo, É lista o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, O que tem a ver isso? Aí vem o versículo 5, Opa, aqui até eu entendo. Ah, então o homem quando vai casar, ele deixa o pai, ele deixa a mãe, une-se a sua mulher. Ah, beleza, então isso é um princípio do casamento, ok? Beleza. Agora, o que tem a ver macho e fêmea? Ok? Grosseiramente. Para que a visão, para nós, é uma coisa totalmente errônea. Mas para a interpretação que Jesus vai dar, não. Aí vocês vão entender todo o raciocínio. Vou continuar aqui o meu pensamento, aqui do meu esboço, aqui, senhores. Fazer uma perguntinha básica aqui. E o que vocês acham? Não precisa responder, não. Mas vamos ver o contexto. Jesus era a favor da... Aqui, ó. Jesus era a favor da poligamia? Era a favor? Era contra? Uma pergunta. Por quê? Vamos lá. Jesus dirige a visão dos fariseus, dos seus oponentes. Esse versículo que Jesus vai lhe dar, ó, macho e fêmea, no princípio fez macho e fêmea, é um texto que pertence a Gênesis 1, 27. Tanto aqui, quanto aqui. Voltando ao raciocínio, o que nós estamos tendo aqui? Jesus é indagado acerca do divórcio. Aí Jesus vai trazer uma resposta aos fariseus, fazendo uma outra pergunta, que vos, né, ensinou Moisés. Aí, na interpretação de Jesus, na explicação de Jesus, Jesus, ele já traz um texto, Gênesis 1, 27. Ok. Jesus dirige os seus oponentes, a Gênesis 1, 27, e assim responde a pergunta sobre o divórcio, levantando, aí Jesus responde, levantando uma questão. Qual é a questão que Jesus vai responder? A questão da... E lembrando também aos senhores, que dentro do Antigo Testamento, dentro do Antigo Testamento, até no tempo de Jesus, isso aqui era comum, senhores. A poligamia era comum. Se você pegar os personagens mais destacados, dentro do judaísmo, das histórias judaicas, eles foram o quê? Poli. Abraão. Ainda mais se for puxar o patriarcado. Eu estou trazendo esse fundo histórico aqui, essa indagação, para mim estar nesse raciocínio aqui, também estar nesse raciocínio aqui. Então, o patriarca Abraão, os patriarcas, Davi e tantos outros, tiveram essa discussão. Pobre, senhor, mas por quê? Aí vem. Porque hoje é pecado. Opa, aí tem que tomar cuidado. Gente, eu vou usar a linguagem bem crente mesmo, bem crente, bem, vamos dizer assim, bem espiritual mesmo. Se algo é divino, preste bem atenção. Se algo é divino, se uma lei é divina, essa lei vale, desde quando foi instituída, e nunca terá um fim dela, gente. Abraão, quem foi Abraão? Leitou da história. O homem teve contato, falava, tantos outros patriarcas, visões divinas, visões de Deus, relacionamento com Deus. Ah, pelo amor de Deus, falar de história, como eu falei, eu lido com a Bíblia, não no aspecto, como posso dizer, algumas coisas, não dá para me lidar com ela, no aspecto real. Mas, quando eu vou interpretá-la, eu dependo disso. Por quê? Porque é para a pessoa abrir a mente, não ficar com essa mente fechada. Olha aqui, eles eram polígamos. Polígamos. Aí é onde que entra? Ah, mas a lei, naquela época não existia. Vou perguntar agora. E Deus existia? Deus existia na época desses? Aí eu vou perguntar. Então, Deus fez a acepção de pessoas? Então, Deus deixou Abraão e tantos outros serem polígamos? Aí depois Deus chega e muda? O professor pirou de vez. Black Friday, 70% de desconto. Faça sua assinatura hoje. Promoção válida por tempo determinado. 70% de desconto Black Friday é no site do professor Fábio Sabino. Cannes do Facebook. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 25. 26. Obrigado.